Em mim não poderá Façam vossa a minha vitória Que a vida eterna não será Rádio Maria, a voz que lhe dá alegria Rádio Maria, a voz que lhe dá alegria Rádio Maria Rádio Maria, a voz que lhe dá alegria Rádio Maria, a voz que lhe dá alegria Rádio Maria, a voz que lhe dá alegria Waking or sleeping, Thy presence my light Be Thou my wisdom and Thou my true word I am ever with the end, Thou with me warm Thou my great power, I Thy true Son Thou in me dwelling, and I will be warm Riches I yield, Thy love and empty praise Thou my inheritance, I'm always Thou I'm the only first in my life Thy King of Heaven, my treasured of heart Thy King of Heaven, my victory won May I reach Heaven's joys, Your will and my soul Heart of high, I am for whatever I before Still be my vision, O ruler of all Ruler of all Ruler of all A quem Deus quer fazer muito santo, faz muito devoto da Virgem Maria São Luís Maria de Monfort Rádio Maria, Portugal Ruler of all Ruler E indo contigo, todos se esperan, cada mañana esperan. E indo contigo, nada me inquieta, marcho com paz e força. E indo contigo, todos se esperan, cada mañana esperan. E indo contigo, nada me inquieta, marcho com paz e força. Con força. E indo contigo, todos se esperan, cada mañana esperan. Cada mañana esperan. Rádio Maria, a voz que lhe dá alegria. Rádio Maria. 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 A Rádio Maria é a presença de Nossa Senhora nas nossas viagens. Eu conduzo o carro, mas ela é que me guia. A Rádio Maria é o lugar da palavra de Deus. Rádio Maria, ao seu lado no dia a dia. A Rádio Maria é o lugar da palavra de Deus. Eu sou bem Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a sua humilde serva. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. O Seu amor se estende de geração em geração. Sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do Seu santo braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de Seus tronos e exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a sua humilde serva. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aos famintos Ele encheu de bens e aos ricos despediu sem nada. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Como tinha prometido a Abraão e sua descendência. A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a sua humilde serva. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a sua humilde serva. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações me chamam bem-aventuradas. O Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Jamais li que algum santo não tivesse sido devoto especial da Santíssima Virgem Maria. São Boa Ventura. Rádio Maria, Portugal. Amém. 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 Não procura o próprio interesse Nem guarda, nem dor Não se alegra com a injustiça Mas nem deseja-se com a verdade Tudo desculpa, tudo desprego Tudo espera, tudo se passa E Jesus, o bem e o mal É o homem que me manda a porta No sinal só fica o amor 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 Mas a maior de todas é A caridade do meu No sinal só fica o amor No sinal só fica o amor No sinal só fica o amor Don't feel a something go one more Don't feel a something go one more No final só fica o amor 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 Amém. 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 As pessoas não digam que apenas vamos referir que são tipos raros, mas as teorias são-se com mais a facilidade, ou seja, não é tão raro que normalmente há uma consulta onde falam-se simplesmente a sua vez nas imagens e que o EGA depois acaba sendo direcionada a oferecer para a consulta da Lívia de Marinhos e o que trata-se efetivamente para uma organização. Estas são situações raras, mas devem estar, digamos, alerta. Também vão ser raros, são raros. Das queixas mais frequentes que estas lesões dão e que temos a dor, a dor é a equipe, a cabeça que nós dizemos a algefia crânio-facial ou se falei, ou a obstrução da drenagem dos seios que por vezes complica a sinusite bacteriana com a fúrgica e os diversos episódios de sinusite que são repetidos. Isto também é sempre um sinal de alerta em relação ao que você assistiu em uma situação diferente. Enquanto outros filhos da Lívia de Marcos e 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 da Lívia de Marcos, Os principais tumores são os carcinomas, portanto, e também os melanomas, que são raros estes. E, no fundo, têm também a gravidade porque podem ser, digamos, podem expandir-se através da corrente sanguínea, levando-se células tumorais a diversos tipos, a que nós chamamos as metástases. Portanto, destas doenças que falámos são, digamos, em geral as mais importantes, mas o que é mais importante nos seus perinizais é aquilo que nós conhecemos como sinusite, e a sinusite muitas vezes está relacionada com a alergia, ou seja, a rinocinusite alérgica. Esta entidade está relacionada com uma condição que é a hiperreação das substâncias ou materiais em suspensão no ar, que se tornam, de alguma forma, por alguns indivíduos que são vulneráveis a elas, a causa de reações que nós chamamos alérgicas. Os sintomas todos, mais ou menos, os conhecemos, é o chão no nariz e nos olhos, os espirros, o catarro, o perreio farísio, a docicla, entre outras mais raras. Estes episódios muitas vezes são isolados, outras vezes são em salvas ou por períodos, dependendo também do calendário do ano, se é na primavera, se é no outono, se é o ano inteiro. Portanto, também aqui há a importância de referir que é através destes dados que o paciente nos dá que nós vamos começando a equacionar o tipo de elastia que existe. Também nós temos que questionar o que são plantas, pólenos, e se essas plantas são cultiváveis e selvagens, se é, por exemplo, plantas do campo ou plantas que estão dentro da nossa carne, ou se é apelos e apelos dos animais domésticos, se é do gado, se é do cão, se é do cavalo, se é do coelho, todos estes podem ser portadores de pelos que se tornam, digamos, irritáveis para estes pacientes. Além disso, temos os ácaros e os fungos, ou os ácaros e os fungos dentro dos chamados ácaros domésticos. Aqui a importância maior não tem só a ver com, digamos, os espirros, mas também as condições da própria casa onde vivemos. Temos que nos lembrar que o quarto onde estamos é um sítio onde dormimos um terço da nossa vida, portanto, ou seja, em cada 30 anos, 10 anos passamos a dormir e estes 10 anos são um tempo de respiração, segundo a segundo, num ambiente que pode já ser condicionante do aparecimento de alergia. Daí que no tratamento destas situações, e aqui temos que pensar que quando estamos a tratar uma sinusite, muitos dos doentes pensam logo em cirurgias, aqui não, aqui o tratamento que tem de ser feito é o tratamento do quarto onde se vive. E o tratamento do quarto onde se vive tem a ver com a umidade, com a temperatura do quarto e com a ventilação do quarto. E isto é o mais importante, todos nós conhecemos que se tivermos um quarto escuro e úmido, seguramente isso terá fungos. Havendo fungos, há de certeza ácaros. Eu costumo exemplificar, quase como por brincadeira, que os fungos são a relva e os ácaros são as vacas. Quanto mais relva tivermos, mais vacas existem. Quanto mais umidade tivermos, mais fungos existem, mais ácaros existem. E este ambiente é o ambiente que temos de tratar. Muitas vezes tratamos uma alergia, tratando essencialmente o quarto onde dormimos. Vamos intervalar outra vez, para passar uma música que espero que seja do vosso agrado e voltaremos de imediato. Vamos lá. Música Morria de pés descalços e rosto queimado pelo sol Corajada e lutadora, uma grande mulher Apesar do sofrimento, apesar da tua pobreza Sempre foste forte, Maria 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 Tu que em cana da Galileia Pediste a teu filho um milagre Um milagre de amor Maria Tu que sempre escutavas Com paciência E guardavas no coração Maria Maria Quem és tu? Quem és Maria Tuas mãos sofridas E o cansaço do teu corpo Não apagaram do teu rosto A tenura e o amor Foste sempre a companhia De teu filho em cada dia Foste sempre a servidora Este anúncio ao Senhor Maria Aquela que aos pés da cruz Olha o seu filho Assumindo Assumindo a sua dor Maria 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 Recebeste a força Do Espírito de Deus Maria 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 Após este pequeno intervalo, voltamos novamente a falar para não tornar o tema muito maçudo, falando também do aspecto do comportamento que nós temos de ter perante uma doença dos seios perinasais. Ao falarmos das alergias na rinocinusite, é obrigatório falarmos do que consideramos a causa destas alergias, que são o que nós chamamos de alergens. Estes alergens, habitualmente nos nossos questionários, nós identificamos como árvores, por exemplo, a bétula, o plátano, a oliveira, e também, para falarmos das gramíneas, falamos na poapratensis, na táctilis glomerata e outras plantas do sol. Mas também temos que pensar que há alergias ou intolerâncias alimentares, como o caso da aldergia, ou a calhar, ou ao peixe, ou ao ovo, ou ao leite, ou ao peso, ou ao mendoim, ou ao trigo. Portanto, tudo isto são possibilidades que nós temos e que podem estar relacionadas com a rinocinusite. Portanto, não são só essencialmente as substâncias que estão em suspensão no ar, nos podem tornar, digamos, mais sensíveis ao aparecimento de uma sinusite. E agora podemos perguntar, então, mas se nós respirarmos este ar e tivermos alergia, teremos sempre sinusite? Não. A resposta é clara. É evidente que se nós respiramos por uma reação alérgica, não é obrigatório que se condicione o aparecimento da sinusite. A sinusite vai aparecer porque se, além da alergia, houver uma alteração congénita dos seios, se houver o uso indiscriminado de substâncias no nariz, como são os vasoconstritores, que são tão anunciados, e que podem conduzir a rinites químicas, também são fatores que podem, juntamente com a alergia, condicionar o aparecimento da inflamação dos seios da sinusite. Então, e esta sinusite? É sempre infecciosa? Não. Por vezes, é apenas uma reação alérgica com uma sinusite sudativa. Não é obrigatório que esta sudação, que este líquido que exista dentro dos seios, possa condicionar a infecção desse órgão, ou da parte desse órgão. É necessário que existam bactérias, é necessário que a imunidade falhe, e que essas bactérias se tornem potencialmente patogénicas, ou seja, potencialmente causa de doença. E, portanto, como vemos aqui, quando se fala muitas vezes em sinusite, fala-se em uma coisa ampla, mas que, no fundo, pode ser facilmente dividida em outras entidades. Além também que existe um mito, que é o mito das dores de cabeça e da sinusite. Que é um mito diferente. Quando temos uma dor de cabeça, a gente diz, ah, mas eu sofro muito de sinusite. E temos que pensar que, na maior parte das sinusites verdadeiras, a dor de cabeça não existe. E é silenciosa. É uma doença que pode correr silenciosamente. É evidente que, perante uma sinusite bacteriana aguda, com febre, com obstrução nasal, com emissão de sangue, pela especturação, que temos que pensar que existe uma sinusite, porque estão juntos, juntaram-se uma série de sintomas que levam a este diagnóstico, ou que podem levar a este diagnóstico, ou à suspeita deste diagnóstico. Mas, regra geral, as dores de cabeça têm que ser encaradas com uma grande seriedade. Porque estas dores de cabeça podem não ser a tal sinusite, mas podem ser um sintoma de outra coisa diferente e pior. Ou melhor, pode vir a ser uma cefaleia de tensão, uma noite mal dormida, pode ser por diversas situações. Mas, é que terminar com este mito, dizendo, eu tenho dor de cabeça porque eu tenho de sinusite. Temos que pensar que a sinusite, na grande maioria dos casos, a queixa que dá, menos frequentemente, é a dor de cabeça ou a cefaleia. Para terminar esta parte, nós falaríamos também dos traumatismos da face. Os traumatismos da face são causa, muitas vezes, de desvios nas estruturas, como nós falámos, tal como no parto falámos atrás, há bem pouco tempo, os traumatismos podem originar alterações desta simetricidade. E esta alteração pode, então, como falámos também anteriormente, conduzir à sinusite. Mas, ai, tudo o que eu vos diga, tudo o que eu vos diga, a felicidade. Fazem tudo o que eu vos diga, fazem tudo o que eu vos diga. Fazem tudo o que eu vos diga, fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. Fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. Fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. Fazem tudo o que eu vos diga, fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. Fazem tudo o que eu vos diga, fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. Fazem tudo o que eu vos diga, fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. Fazem tudo o que eu vos diga, fazem tudo o que eu vos diga, a felicidade a escutar a vós. E vamos continuar a falar e terminar falando que nas sinusites infecciosas, as bactérias, os fungos e os vírus são os principais elementos.